Se você gosta dos pastéis da festa de São Pedro, terá uma nova oportunidade de prová-los. Essa equipe de voluntários está se dedicando mais uma vez à produção. A receita da massa é aquela tradicional, já conhecida pela comunidade. Serão feitos 8 mil pastéis de 5 sabores. Cada um vai custar 6 reais. A comercialização começa na semana que vem. A comercialização desses pastéis, tradicionais já na festa de São Pedro, será realizada durante a semana franciscana, que acontece de 4 a 7 de outubro. A venda vai ser no pavilhão São Pedro, das 2 horas da tarde até as 8 e meia da noite. Os valores arrecadados com as vendas serão investidos nas obras de reforma e ampliação do pavilhão São Pedro, obras que já começaram. Então, tinha-se um projeto de demolição deste pavilhão e a construção de um pavilhão todo novo. Enquanto o conselho, nós vimos a inviabilidade por questão de custos e resolvemos, então, fazer uma reforma e ampliação deste pavilhão. Acrescentando o centro catequético, que ficará de frente aqui para a feira do produtor rural, e com auditório para 200 pessoas, e dando aquela melhoria que a gente precisa nas nossas cozinhas, na parte sanitária. sanitário, né? Mas isso serão obras feitas em etapas, porque é um valor, mesmo que só uma reforma e ampliação, que se dispende de valores altos, porque são vãos grandes, né? Então, até a próxima festa, a gente quer estar com os banheiros, que são a obra que já começou pronta, e a cozinha de baixo também concluída. Uma ação entre amigos, em prol dessas obras, também é realizada. São cinco prêmios. O sorteio será no dia 7 de outubro, no pavilhão São Pedro. Os prêmios são maravilhosos, né? Um carro zero quilômetro, uma moto zero quilômetro, um kit bar, uma geladeira e um ar-condicionado. Por 50 reais, mesmo que seja o quinto prêmio, já é um prêmio muito bom. E ainda mais, né, gente, além do prêmio, é a gente realmente reconstruir o nosso pavilhão.